O tempo passa a voar A vida não olha para trás Ilusão de conquistar O futuro sem mudar Deixar-me sem parar Será que sou capaz Olhar e ver O que está a mudar Sentir, viver Contigo amigo a lutar Olhar e ver O que está a mudar Sentir, viver Contigo amigo a lutar A razão está do meu lado Sem estar realizado Sigo só com o incerto O fogo também não queimar Saber que estou aqui Preparado para tudo Fazer o que quer de mim Sem medo de lutar Olhar e ver O que está a mudar Sentir, viver Contigo amigo a lutar Olhar e ver O que está a mudar Sentir e ver Contigo amigo a lutar Sem mais do que fazer Sem fala para o dizer O tempo passa a voar A vida não olha para trás Ilusão de conquistar O futuro sem mudar Deixar-me sem parar Será que sou capaz? Vai! Vamos lá! Olhar e ver o que está a mudar Sentir e ver contigo amigo a lutar Olhar e ver o que está a mudar Sentir e ver contigo amigo a lutar Contigo amigo a lutar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.